Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Inscrições escolares na rede municipal de ensino estão abertas. Prefeitura abre inscrições para prestadores de serviço no transporte escolar. E ainda, expertise da Prefeitura de Uberlândia com basalto é destacada em reunião da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com a experiência adquirida nos últimos quatro anos nas pesquisas e no desenvolvimento de políticas públicas em torno do uso de pó de basalto como remineralizador de solo, a Prefeitura de Uberlândia tem chamado cada vez mais a atenção nacional para a cidade. Na manhã desta quarta-feira, a expertise do município no tema foi um dos destaques da reunião de diretoria da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, ocorrida na sede do Instituto Brasileiro de Mineração em Brasília. Criada em março deste ano, a Frente reúne deputados federais que representam diversos partidos e estados e inclui o vice-presidente da Câmara Federal, José Rocha. O grupo ainda conta com o vice-presidente do Senado, Zequinha Marinho, como membro. A deputada federal, Ana Paula Leão, também integra o grupo como coordenadora de remineralizadores de solo e intermediou a realização do encontro, em que foi abordado justamente o tema Mineração do Basalto no Brasil. Desde 2019, quando realizou o primeiro seminário técnico sobre o tema, a Prefeitura de Uberlândia coleciona diversos avanços no trabalho de tornar os remineralizadores de solo uma política nacional. A mais recente conquista foi a notícia de que a cidade já conta com uma mineradora certificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para comercializar o pó de basalto, produto também registrado pelo órgão. Rede Municipal de Ensino tem inscrições escolares abertas. A Secretaria Municipal de Educação iniciou nesta manhã a abertura das inscrições para o preenchimento de vagas nas escolas municipais urbanas, organizações da sociedade civil parceiras, as OSCs e escolas municipal Cidade da Música. A inscrição poderá ser feita até às 11 da noite do dia 21 de novembro pelo portal da Prefeitura no link inscrição escolar. Mas atenção, o procedimento, no entanto, não é garantia automática de vaga no próximo ano letivo. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas por pessoa responsável pelo candidato. Para a inscrição serão necessários documentos como certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato, CPF do candidato e de seu responsável legal, comprovante de endereço atual, comprovantes de renda bruta familiar e cartão de vacina atualizado. Também será solicitado o nome da escola pretendida, ano de escolaridade e turno desejado, entre outros dados. Durante o período estipulado para inscrição escolar, os interessados que não tiverem acesso à internet poderão realizá-la em uma escola municipal da zona urbana ou OSCs parceiras da Secretaria Municipal de Educação, conforme o horário previsto para o atendimento à comunidade divulgado pela instituição. A lista de contemplados poderá ser conferida nas escolas ou pelo portal da Prefeitura. As matrículas dos contemplados serão realizadas entre os dias 11 e 20 de dezembro. Perderá o direito à vaga o candidato contemplado que não efetivar a matrícula no período previsto. Durante o período de matrícula, o candidato inscrito não contemplado na escola pretendida poderá matricular-se em outra unidade da rede municipal de ensino ou OSCs cuja vaga esteja disponível. Prefeitura abre inscrições para prestadores de serviço no transporte escolar. A Prefeitura de Uberlândia divulgou no Diário Oficial do Município de ontem a abertura de inscrições para prestação de serviço de transporte escolar. Ao todo, 13 de tais estão disponíveis para credenciamento. Os contratados atenderão aos alunos e servidores de educação residentes na zona rural, alunos com deficiência que moram nas zonas rural e urbana, e ao transporte de passageiros, documentos e outros serviços demandados pela Secretaria. Os prestadores de serviço contratados começarão a atuar no exercício de 2024 em datas determinadas pela Secretaria Municipal de Educação. O prazo de vigência dos contratos será de 5 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Pode realizar o credenciamento CR01 da zona rural e CR02 de alunos PCDs zona urbana e rural quem for proprietário comodatário do veículo na data da inscrição e possuir CNH a partir da categoria D. E para o credenciamento CR03, para atendimento administrativo, devem ter CNH a partir da B, com a observação de que todos os credenciados devem exercer atividade remunerada, residir em Uberlândia e para os não residentes no município, declaração que firmará residência em Uberlândia ou em um de seus distritos oficiais até a data da assinatura do contrato. Demais informações você encontra no portal da Prefeitura. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Esta é a Júlia, uma deficiente auditiva que quando precisava de um atendimento médico, enfrentava uma situação crítica. Como ser entendida? Como explicar sua dor? Mas agora isso mudou. A Prefeitura de Uberlândia criou o Mãos que Conectam, um programa que oferece tradução em libras. Com isso, pessoas como a Júlia são entendidas e muito bem atendidas em todas as nossas unidades de saúde. E também em todos os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. Todos mesmo. Basta apontar a câmera para o QR Code, que a tradução será simultânea e em tempo real. Aqui, nós nos colocamos no lugar do outro. Obrigado. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais é incluir. É fazer bem. Promovido pela Prefeitura, o tradicional Uberlândia Viva chega à segunda edição em 2023, no próximo domingo. Dessa vez, o evento que leva serviços municipais e atividades à população será realizado na Praça Laerte Carrijo, localizada na Avenida Semi Simão, no bairro São Jorge, das nove da manhã ao meio-dia. No setor sul da cidade, vai ser possível conferir atrações culturais e alguns serviços, como o cadastro e a renovação de estacionamento do idoso e da pessoa com deficiência. Entre as ações que serão oferecidas aos moradores do bairro São Jorge, estão a ferição de pressão, a atualização do cartão de vacina, informações sobre os direitos do consumidor e doação de mudas. Além disso, haverá espaço de lazer com música. Participe! Em ação pioneira no segmento de relações consumeristas, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON da Prefeitura de Uberlândia, estabeleceu por meio de termo de ajustamento de conduta, que uma instituição de ensino particular da cidade adote medidas de combate ao racismo na rotina escolar. O órgão municipal agiu após ser acionado por pais e estudantes que se sentiram lesados na condição de consumidores pela falta de respostas às denúncias de racismo levadas à escola. As medidas formalizadas neste mês incluem boas práticas e estímulo a uma cultura antirracista. A apuração conduzida pela equipe do PROCON constatou a negligência diante um caso claro de racismo e, portanto, o órgão de proteção agiu de imediato para garantir que a situação cesse e não se repita. A instituição se dispôs a realizar correções e adequações dentro dos parâmetros acordados e apontados pelo TAC. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.